E nesta segunda-feira, durante uma conferência de advocacia em Belo Horizonte, com a presença do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, o presidente da OAB de Minas Gerais, Sérgio Leonardo, criticou os excessos praticados por magistrados dos tribunais superiores. Vamos acompanhar. Que nossas vozes sejam ouvidas em todos os campos do Brasil. Senhoras e senhores, a advocacia merece respeito. E se que a vida quer da gente é coragem, como diria Guimarães Rosa, e se a advocacia não é profissão de covardes, como pontuava Sobral Pinto, nós dizemos respeitosamente, mas em alto e bom som, e os excessos que vêm sendo praticados por magistrados dos tribunais superiores, nos causam indignação, que merece nosso cremente refúgio. Nós somos essa voz, e essa voz não pode e não será acabada. Nós não podemos admitir, senhoras e senhores, que os advogados não têm acesso integral aos votos de processo, que os advogados não têm acesso com votos parciais e seletivos de processo. Nós não podemos arruir com a prática de magistrados e não acertar as vocaquias. Nós não podemos acertar, de forma alguma, que a advocacia seja silenciada ou torrida nas tribunas grandes órgãos do Poder Judiciário. Mais uma reação aí da OAB, Augusto, diante da postura do STF, a gente pode acompanhar no vídeo. Luiz Roberto Barroso é aquele que estava aqui, assim, com a mão, todo mundo levantou e ele ficou com a mão na testa. Mas tem mais um sinal de que o medo acabou. O clima é outro. O clima é outro. O bom político, ou o homem público competente, ele adivinha a mudança na direção dos ventos. Ninguém fez isso tão bem quanto Getúlio Vargas, até a morte. Ninguém adivinha tanto a direção dos ventos quanto o homem público. Eles têm de sentir isso aí. Mudou. Então, perdeu-se o medo. Os advogados temiam exigir os seus direitos. Agora eles cobram duramente na frente do presidente do Supremo. Ou ele atende, ou ele vai na contramão da maioria. Quem vai na contramão da maioria, evidentemente não consegue ganhar essa parada. A história da OAB é que é de resistência e defesa das liberdades e da democracia. que retome esse trabalho, que está na história dela. É só buscar na história dela própria, ela vai encontrar respostas. Silvio. Olha, muito rapidamente, um complemento ao que foi dito aqui. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele era advogado. Portanto, ele era representado por essa ordem. Ordem dos advogados do Brasil. Ele defendeu o terrorista Cesare Batiste. Ele atuou em várias causas. Casamento gay, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Só para registrar que ele era representado por essa ordem que faz uma crítica dura, legítima, legítima, porque está lá no Estatuto da OAB e é humilhado. Foi assim que ele deve ter se sentido. Humilhado. O Supremo está se afundando cada vez mais num buraco. E vai ser muito difícil, porque no futuro os próximos ministros terão de lutar pela volta da credibilidade de uma instituição que essa atual composição está enxovalhando. E aqui não se trata de nenhuma crítica ao Supremo, e sim aos seus integrantes. Que o Supremo permaneça lá intacto como um pilar da nossa democracia, da nossa república. Agora, os que estão ocupando, os que estão com toga neste momento, estão enxovalhando a credibilidade de uma instituição. Ana, rapidamente, para fechar a rodada? Rapidamente, Paula. Eu só quero acreditar que a OAB, depois de muito tempo em silêncio agora, não resolveu surfar na onda pública, porque a coragem vem sendo liderada pelo povo. Não podemos permitir que advogados não tenham acesso aos autos. Ora, 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 OAB. Isso vem acontecendo há muito tempo. Nós temos um ex-deputado federal, Daniel Silveira, preso inconstitucionalmente. Será que em algum desses discursos aí, vocês não podem colocar o nome de um ex-deputado federal importante, que tinha o caminho também para uma candidatura ao Senado, e que hoje está preso inconstitucionalmente, um pouco tarde, mas que bom que acordaram. Só que vocês têm que fazer um meia-culpa e olhar para trás, e ver que este monstro, dessa inconsistência e insegurança jurídica cometidos pelo STF, esse monstro vem sendo alimentado também pelo silêncio dos senhores.